Fala molecada vampiresca que segue o canal, aqui é o André Sagatti, agora quase recuperado Tava fodido aí com uma faringite que não conseguia nem gravar meus vídeos Agora tamo de volta, quase 100% E hoje eu volto aí já com review de peso, né, de peso porque, cara, é uma linha que eu gosto Que eu coleciono desde criança, que eu tenho, que eu brinquei muito Que é a linha dos Masters of the Universe, né, do He-Man E quando eu falo que eu brinquei muito, porque, porra, foi a minha coleção de infância Foi, né, então eu tenho pego o que tem saído, Revelation e Origins, a princípio, né, as duas E me desfiz da minha coleção Clássicas, porque eu tô apostando minhas fichas aí Nesses Revelations, Masterverse, que eu acredito muito Que todos, ou quase todos, ou pelo menos os principais vão ter um visual mais clássico aí na linha E foi o caso desse Zodak que me acabou de chegar Então, bora pro vídeo Rapaziada, esse Zodak veio de fora pra mim, né, através de um redirecionador Então eu pedi pra jogar a caixa fora Por conta de frete, de imposto e tudo Veio ele mais uma porrada de figura aí Então, vocês não vão ver o vídeo da caixa Quem quiser dar uma googleada aí Ou googleada, né E procura no Google A caixa aí do Zodak Da linha Masterverse Mas é a caixinha padrão aí, Revelation, né Mas quem quiser dar uma conferida Dá uma buscada aí Então, não vai ter vídeo de caixa nesse review aí Tá? Cara, tá lindo A figura tá aqui Vocês tão vendo Muito, muito parecida Com a Classics Com a Vintage Seja lá o que for, né O que muda Que difere um pouco Pode falar, porra, isso aí tá diferente É essa Esse tecido, né Que é um plástico, na verdade Mas simulando ali um tecido na frente da sunga dele Isso não tinha em nenhuma das outras versões Então, a única visualmente Assim, falar Em Em coisa de design Que se diferencia de uma pra outra É esse negócio Ele vem com mais Algumas coisas Que poderia ou não diferenciá-lo Eu quis deixar o meu Mais parecido com o Classics, tá Ou com o Vintage Ou seja o que for Eu sempre tento deixar os meus As minhas figuras O mais parecido Original, né O mais próximo do que eu tinha de infância Eu vou pegar até meus Odaki Origins aqui Pra vocês verem o que eu tô falando O Como Ele é clássico essa figura Ó O visual É clássico total A armadura do peito Os mesmos padrões de cores O cinto dele branco A sunga cinza Os pés de Com três garras Né Esse esqueminha que ele tem Esse espetinho que ele tem aqui no braço Né Se foi mantido Ele é peludo Como Era o Zodaki Tá vendo Ele tem as costas peludas E o peito E esse cara também tem O desenho ali da pelagem dele A escultura do pelo Se manteve ali Então Meu É o visual clássico Né Com exceção Dessa sunguinha Inclusive A arma Se vocês perceberem A arma É exatamente O mesmo design Né Obviamente Mais modernizado Uma pintura diferenciada Se manteve ali Tá E aí como eu falei da arma Eu vou mostrar pra vocês Né O que vem com esse cara E o que dá pra pôr Pra diferenciá-lo Num visual mais clássico Caso você queira Ele vem com duas ombreiras Como essa Que aí como faz Ó Tem um encaixa aqui atrás Encaixa Ó E vai pro lado Ó Ó E aí ele fica Com ombreiras Caso você prefira Tá Eu vou até deixar o meu Achei bacana Se um dia eu achar bem baratinho Eu pego o outro ainda Pra deixar sem ombreira Faço uma loucura dessa Tá Ele vem um coldre Pra você colocar a arma dele Que aí é simples Você tem que tirar aqui A lateral Do Da armadura dele Né Você encaixa Isso aqui na cintura E isso aqui na perna Ele fica assim E você pode encaixar A arma dele ali Se você quiser Tá Caso você não queira Ombreira Você pode tirar E usar isso aqui Pra encaixar O bastão dele Ó Que bacana Tá E o bastão Né Ele tem dois aqui Pode se transformar Em uma lança Mais comprida Basta você Prender ali no meio Tá O outro acessório Que vem Arminha Como eu falei Pra vocês E as mãos extras Mais uma vantagem Aí pro Classic Em cima do Classic Né O Classic Não tinha mãos extras Esse cara tem Então tem uma mão Dedinho no gatilho Você pode pôr a arma Na mão dele A outra mão Segurando apenas Né Que ele segura Perfeitamente ali A lança Né O bastão E a outra mão Fechada Caso você queira Deixar ele com duas mãos Fechada Pra dar soco Em estômago de maconheiro Tá Esses são os acessórios Em questão de acessórios Como eu disse Eu achei que esse Zodak Arrebenta Qualquer um outro Zodak Que tenha sido lançado Articulado Nessa escala Aparecida Aí Não me lembro De ter Não me lembro Não Não teve Né Eu tive Durante a minha infância E a fase adulta Com praticamente Todos os Zodaks Possíveis Foram lançados E não teve nenhum Com tantos acessórios Então questão de acessório Arrebenta Tá Visual Cara Aí É do gosto Muito Mas eu Sagate Não vejo Demérito nenhum Desse cara Em cima do Clássicos Nada Não consigo falar Porra O Clássicos humilha Esse cara aqui Não Pra mim Tá muito similar Os dois Talvez um sombramento De pintura No Clássicos Esteja um pouco melhor Mas cara É coisa Simples Aí eu ponho Pra vocês aí O que que vocês preferem Pagar 500 600 pau No Clássicos Ou 180 Nesse cara Né Essa é a pergunta Que eu tenho me feito Muito É Quando eu vou decidir Entre uma Linha e outra Da mesma Do mesmo Universo Por exemplo Né Eu tinha Eu não tenho espaço Pernizila Veio aqui em casa Ele viu Não tem mais ponto De você crescer Aqui Não tem Então Muitas das vezes Eu não posso ter essa opção Eu vou colecionar As três coleções Do He-Man Clássicos Origens E Revelations Não Não posso E aí Qual que é o critério De desempate Né É o preço E o que a coleção Me oferece Eu tô apostando Minhas fichas Que essa coleção Vai crescer Que vai vir Se não todos Muitos da linha Com visual Mais Clássico Como é o caso Desse cara E falei Porra Eu vou Fazer uma grana Com os Mutuk E vou apostar Nesses caras Então É o que eu falei Paguei 180 paus Nesse carinha Super completo E no visual E no visual Que me agrada Demais Demais Tá E aí Entra a questão De articulação Que é outro ponto Que aí Pra mim Ficou meio que Indiscutível Né A linha do He-Man Desde sempre Desde sempre Nunca foi uma linha Muito articulada Eles eram articulados Mas a linha vintage Você tinha só Articulação nos ombros Virilha E cabeça E cintura Só A linha Dos Clássicos Vou até pegar uma figura Aqui pra vocês verem Os Clássicos Eles tinham Mais articulações Né Do que os vintage Mas Eram articulações Limitadas Né Articulação única No cotovelo Coisa que já é dupla Articulação única No joelho Dupla novamente Aqui já nos Revelations Ele não tinha Esse corte aqui Né Na coxa Pra rotacionar A perna Pra fora Ou pra dentro Os Revelations Já tem Então Eu Foi outro ponto Né Que me fez optar Aí pelos Revelations A questão de articulação Somente pra quem gosta De fazer foto Ficar brincando Com os bonequinhos É É um ponto Que Que diferencia muito Aí esse lance De articulação Nossa gato Você não se desfeita Dos Clássicos Eu mantive De Clássicos O que eu fiquei aqui Foi Gato Guerreiro Esse He-Man aí Eu tenho mais um He-Man Filmation E o Granamir Foram as únicas Clássicos Que me salvaram Tá Se salvaram Por aqui Então Quando eu falo Questão de articulação Eu vou até mostrar Pra vocês Ó Ó o braço Do Zodak Como ele flexiona Bem Se você pegar Esse He-Man Clássicos Ó É isso aqui Não chega A 45 graus Tá 90 graus Sei lá Perna Abre isso aqui E se você forçar Muito Eu não arriscaria Tá Tá vendo Ó Articulação simples No joelho Ó É isso aqui Então Essas coisas Acabaram Me pegando Não tinha Pra você brincar Pra você brincar Os pelos Ali no peito Não sei se dá Pra vocês Verem O rosto Dele Aí Tá Cara Clássico Total Gostei Dessa armadura De cima Essa Remodelagem Que fizeram Ficou bacana Né Nas costas E as botas Também Muitíssimo Bem feitas Cara Tá Muito Bom Esse carinha Aqui O Zodak Tá clássico Puro Clássico Total E Junto Com Cara Tem três figuras Que eu gosto Mas gosto Demais Dessa Linha É o Fisto E o Stinker E agora Entra esse Cara aí Junto Nesses Três Junto Com os Três Aí Tá O Visual Dele Tá Porra Tá Bonito Demais Tá Muito Legal Muito 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 Clássico Eu Vou Dar um Pause Só vou Pôr ele Uma Pose Carminha Na Mão Tudo Aí E Volto Aí Com o Vídeo Só Pra A gente Finalizar E Tá Aí O Bichinho Bichinho Montado Pra Quem Tá Querendo Saber A Altura Né É Escala Aí Master Verse Revelation 17 Centímetros 0.7 Mais ou Menos Figuras Um pouco Mais Altas Pra Quem Tá Acostumado Com a Linha Clássics Clássics Né Mas Né A A Maioria A Maioria Fica Bom Com Clássics Esse Cara Ficou Mais Altinho Aí Mas Eu Falo Pra Vocês Que A Maioria Dá Pra Colocar Né Você Vê Aí Ao Lado Do He-Man É Um Pouco Mais Atarracado Mas Cara Dá Pra Ir Misturando Aí De Boa Somente Pra Quem Não Quer Gastar Horrores Com Alguns Clássics Tem Muita Gente Que Gosta Da Linha Clássica Eu Porra Eu Não vou Falar Que Eu Amo É Uma Linha Linda Mais Completa Mas Tem Gente Que Não Consegue Mais Achar Os Antigos Os Clássics Pra Colocar Junto Na Linha Ah Eu Queria Os Zodak Pega Esse Cara E Põe Junto Que Passa Bem E É Isso Pessoal Espero Que Vocês Tenham Gostado Do Vídeo Cara Eu Estou Ansioso Hoje Chega Meu He-Man 40 Anos E Logo Tem Um Vídeo Super Detalhado Dele E É Isso Quem Curtiu Poder Deixar O Like Inscreção No Canal Ficarei Muito Grato Vou Ficando Por Aqui Fiquem Com Deus Até o Próximo Vídeo Fui